Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario, que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és Cascata-Sã-Juanina, dirigida sobre um monte, no meio da nebulina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas, pila, piões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério, no rosto de cantaria, que nos oculta o mistério, dessa luz bela e sombria. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, De queimói um sentimento, e é sempre a primeira vez, Em cada regresso à casa, rever-te nessa altivez, de milharfe ferido na asa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vê-te assim abandonado, Nesse timbre pardacento, Nesse teu jeito fechado, De queimói um sentimento, E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa De ver-te nessa altivez Milhar preferido na asa Há um prenúncio de morte Lá no fundo de onde eu venho Se antigos chamam-lhe galho Novos ricos são a sorte É a pronúncia do norte Os tontos chamam-lhe torpe E me esfere o fraco outro forte E o dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um prenúncio de morte Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro nem em terremal Procuro o caminho novo para andar Colhe-te os ramos Onde pousavam Das viadas às pérolas As montes secaram Corre o rio para o mar E há um prenúncio de morte E as teias que vindram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem em terremal Procuro o caminho novo para andar E a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vindram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem em terremal Procuro o caminho novo para andar É a pronúncia do norte Corre o rio para o mar